Através do processo licitatório, a Sustentare venceu esse processo e passou a operar o aterro sanitário de Rio Claro. Gostaria de ressaltar que o aterro sanitário de Rio Claro é um dos poucos aterros onde é da própria cidade. Normalmente, os municípios enviam seus resíduos para aterros privados. E então o munícipe de Rio Claro tem que ter o orgulho de ter um aterro sanitário da própria cidade. Que consiste basicamente em uma obra de engenharia onde os resíduos são dispostos corretamente. Ou seja, é feito todo um projeto e uma execução da área de disposição impermeabilizada, onde não atinge solo nem água subterrâneas. Mas os gases são tratados, o chorume gerado pela decomposição do lixo também é tratado. Enfim, é um aterro muito com a tecnologia de ponta que nós temos aqui em Rio Claro. Muitas cidades hoje não conseguem ter o seu aterro porque existe uma série de exigências para se manter um aterro em funcionamento. Existe uma fiscalização em cima disso, né? Perfeitamente. Nós somos diariamente fiscalizados pela própria prefeitura, que mantém dois funcionários, que fazem ronda em toda a área do aterro. E também somos fiscalizados regularmente pelos principais órgãos ambientais, que são a CETESB e a Polícia Ambiental. Realmente nós temos que cumprir um rigoroso plano da legislação e todas as condicionantes que constam na licença para manter, fazer a manutenção e a operação adequada do aterro. E existe toda uma preocupação em não se atingir o meio ambiente. Então há um cuidado para que esse acúmulo de lixo não reveta em situações danosas ao meio ambiente. Perfeitamente. Por isso que eu digo que é uma obra de engenharia, os gases produzidos, o pior gás é o gás metano, que não pode atingir a atmosfera. Então nós fazemos a queima nos próprios drenos verticais, que assim chamamos. E também existem drenos horizontais, que captam todo o percolado, vai para uma estação de tratamento de chorume, que nós implantamos no aterro. É um dos poucos aterros, ou raríssimos aterros, que possui uma estação de tratamento própria, no próprio aterro. E com uma tecnologia de ponta, só existem duas estações dessas aqui no estado de São Paulo. A maioria encaminha o seu percolado, vamos dizer assim, para estações de esgoto, ou outras estações longe do local do aterro. E isso pode causar um perigo no transporte desse material, desse efluente. Então nós tratamos no próprio local. Enfim, o lixo é coberto diariamente, não existe cheiro. Se você for no aterro, e eu convido a todos, todos os munícipes estão convidados a conhecer como é a operação de um aterro. Você vai ver que o chorume tratado não tem cheiro. O lixo, a área é muito pequena de descarte. E também nós temos as valas industriais no próprio aterro. Essas valas também são impermeabilizadas, elas recebem resíduos classe 2, ou seja, não perigosos, como plásticos, borrachas, fibras de vidro. E isso é muito bom porque, para as indústrias de Rio Claro, as indústrias, elas se sentem privilegiadas de terem um local próximo para descarte desses materiais. Em muitos municípios isso não acontece. Raramente você encontra valas industriais em outros municípios, também tem que percorrer grandes distâncias para poder descartar esses resíduos. Então o Rio Claro é realmente privilegiada com tanto o aterro sanitário quanto o aterro de valas industriais. Danilo, falamos em valas, gases e outras estruturas, mas como funciona a operação desse lixo? O lixo que chega até o aterro, como que ele é tratado? Como que funciona esse processo? Perfeito. O lixo chega através dos caminhões compactadores que são coletados por outra empresa aqui em Rio Claro. Eles entram, vão até a área de descarga, propriamente separada. É descarregado. Os nossos equipamentos, através de tratores de esteira, espalham esse lixo, compactam, para que ocupe o menor volume possível dentro do aterro, e o aterro tem uma vida útil maior. Depois, logo em seguida, esse lixo é coberto e regularmente, diariamente, são feitos drenos horizontais, como se fosse uma malha, interligados a drenos verticais, onde os gases sobem através desses drenos e o percolado, gerado pela decomposição do lixo, desce por esses drenos. O percolado vai até os tanques de armazenamento, passa pela nossa estação de tratamento de chorume e vai para um outro tanque de armazenamento de chorume tratado. A operação, basicamente, é essa. Os gases são queimados na ponta dos drenos, para que transformemos o metano em gás carbônico, que é muito menos nocivo à atmosfera e ao efeito estufa. Basicamente, é essa a operação que nós fazemos. E quando a gente fala em lixo, são os resíduos de uma cidade de 200 mil habitantes. Qual é essa quantidade de área que vocês recebem? Então, nós recebemos um volume de, vamos falar em peso, 6 mil toneladas por mês, apenas de lixo domiciliar e umas 500 toneladas de resíduos industriais. A cidade tem um aterro que ainda tem uma vida útil de mais ou menos 2 a 3 anos. E a prefeitura adquiriu uma área adjacente que pode ser ampliada esse aterro por mais 15, 20 anos. Então, realmente, a cidade está estruturada para que continue com o aterro por muito tempo ainda. Pelo menos uns 20 anos dá para manter todo o resíduo diretamente aqui em Rio Claro. Sendo assim, o custo dessa operação fica menor para a própria cidade e para os munícipes também. Aproveitando, então, a presença do Danilo, do engenheiro Danilo, da Sustentari, eu vou perguntar a respeito das notícias que circularam nos últimos dias em relação a uma denúncia de que o churume não estaria sendo tratado adequadamente e estaria sendo despejado ainda em condições nocivas ao meio ambiente no córrego que passa pelo local e pela região. O que está acontecendo nessa questão, Danilo? Olha, nós recebemos essas denúncias, nós não sabemos o porquê delas. Nós nunca lançamos nenhum tipo de churume. Nós temos o tratamento próprio de churume nessa estação. Após a emissão da licença da estação, nós entramos com pedido junto à CETESB para que, atingindo-se os parâmetros que a legislação pede, assim que a gente atingisse esses parâmetros, que o churume tratado fosse descartado em corpo d'água, pois a legislação permite isso. Quando você chega nos parâmetros adequados, esse churume não é mais poluente. Apesar da cor ser a mesma, pois a legislação não pede que você tire a cor do churume. Ela simplesmente pede que você reduza todos os sólidos, se ela tiver metais que sejam reduzidos, ou outros parâmetros nocivos sejam reduzidos, o DBO, DQO, enfim. E, ao longo desses três anos, nós estamos aguardando essa liberação da CETESB para jogar em corpo d'água. Nós conseguimos a outorga junto ao órgão estadual, que é o DAEE, em 2015, para lançar esse churume tratado em córrego. Mas, estamos aguardando uma autorização da CETESB, porque é um órgão fiscalizador também, e merece todo o nosso respeito. E, a gente jamais iria lançar algo sem essa autorização e sem essa permissão. No momento que a gente trata o churume, você tem dois caminhamentos para fazer. Você pode lançar na estação de esgoto da própria cidade, ou você pode descartar em corpo d'água. Hoje, a gente recircula o churume, por quê? Porque, depois que você trata, ele praticamente perde toda a densidade dele. Ele não tem mais sólidos. Então, ele é um líquido como se fosse uma água. Então, é fácil de evaporar. Então, quando você faz o tratamento e recircula, o churume, ele praticamente evapora. Então, a gente aguarda essa autorização. Enquanto isso, a gente faz essa recirculação para que não tenha mais custos para a Prefeitura lançando esse churume, por exemplo, em uma estação de esgoto. Isso teria um custo adicional. Teria um custo adicional. Então, a gente aguarda realmente uma autorização para descarte no rio, porque o churume já atinge há muito tempo os parâmetros para isso. Nós fazemos, semanalmente e mensalmente, análise do churume bruto e tratado. E lá você consegue verificar a eficácia do tratamento, atingindo os parâmetros necessários para o descarte no rio. Mas, até o momento, não descartamos. Eu gostaria de ressaltar que o aterro tinha uma nota praticamente de 6. A CETESB, ela todo ano emite uma nota pela qualidade da operação do aterro. E, ao longo dos anos, essa nota subiu até 9. Hoje, nós estamos com 8,8. E, pelos últimos laudos que a CETESB tem feito de vistoria, acreditamos que essa nota vai passar de 9, 9,5 ainda esse ano. E aí